Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do VMZ, Fit e Mega Rap, nerd, descolado. Eu acho que foi tipo uma parceria com o som do MH, porque pelo que eu vi é mais uma publi pra Crunch, talvez? Vamos ver se embora. Play. Creio que seja. É, deve ser tipo uma parceriazinha deles. Eu me tornei um nerd descolado. Eu tô acessando o Prime Video. Bailar do meu lado. Eu embarquei mais um voo. Onde eu nem era a Crunch, Ro. Põe um happy geek no topo. Manda ele fazer de novo. E agora eles estão avisados. Eu me tornei um nerd descolado. Eu acessando o Prime Video. Do meu lado. Eu embarquei mais um voo. Onde eu nem era a Crunch, Ro. Eu não me tornei um voo. Nossa. Eu era pequenininho. Agora eu ando com o chapéu de palha. Junto com o MHZ. A magia dessa escola vai ser minha mão levada. A magia dessa escola vai ser minha mão levada. Que eu não pergunto, tem alguma nada. Nerd descolado eu vejo anime com a garra. Eu assinei um baby vídeo freaky forte donada. A evolução dos nerds invadindo a Soraka. A evolução dos nerds. A evolução dos nerds. Onde eu subiu em seu chakra. Onde o pulco unidas sombras eu dormi na parada. Onde o manjo no toque passou o recado. Que eu me tornei um nerd descolado. Vamos ser bravo, tá? Cara, eu adoro a voz até de ensaio, mano. Muito bonito. Muito bonito. Nossa Lé Nossa, adorei, mano Bravo demais Quebraram Tipo assim E tipo Eu acho que esse jeito de fazer publi É o melhor, tá ligado? Porque querendo ou não A música fica na cabeça Tipo, moleque Tanto o VMZ Quanto o MH Eles fazem umas letras Que você realmente, mano Fica cantando ela o dia inteiro Tipo, quer dizer Eu sou assim pelo menos, né? Não sei vocês Mas daí você fica tipo Lembrando e fala Porra, mano A Prime Video tá aí A Crunch tá aí Vou assinar, tá ligado? Véi, muito genial, velho Gostei de verdade Mano, ser bem sincero Eu acho que eu curti mais essa música aqui Do que a do MH Mas as duas ficaram muito fodas É que, mano A voz do VMZ, mano Ele faz uns bagulhos muito chiclete Eu acho muito da hora, tá ligado? Mas os dois quebraram Vamos aqui pra ficha técnica Voz e letra por VMZ e MH Beat Mix e Master por Joe Vídeo Gabriel FX Zant Weza e Caio Luiz Ilustração por Sketch E finalização por Zerado Muito brabo Gostei muito É isso, rapaz Esse foi o vídeo Espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros réplicos e vídeos Por reagir E segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Seção Braba Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau